Bom, como que é o seu nome e sua profissão, tá? Eu sou Gilberto Macuacua, trabalho para a televisão de Moçambique e sou jornalista e apresentador de televisão. Que programa que você faz lá? Eu faço o programa Homem que é Homem, que é um programa que visa trazer os homens, sobretudo para discutir sobre as masculinidades. E fizemos uma relação entre as masculinidades, quanto a violência baseada no gênero, a violência contra a mulher, HIV e SIDA, vocês chamam AIDS no Brasil. Olhamos todos um pouco o contexto dos problemas sociais que surgem, em que, tendo em conta que o homem faz parte desses problemas, então é importante que ele seja chamado como parte da solução dos mesmos. E essa abordagem de comunicação, em que é de homem para homem, eu, como homem, e trazendo outros homens, é muito mais fácil, usamos a mesma linguagem, como se diz, né? Entre homens, facilmente nos entendemos. É por aí que surge essa ideia de trazermos este programa Homem que é Homem, para discutir sobre esses aspectos todos que preocupam não só os homens, mas preocupam também a sociedade, inclusive até assuntos de saúde, né? Sabemos que muitas vezes nós, homens, quando perguntamos como é que está, dizem, ah, está tudo bem, tudo bem, mas nunca está tudo bem, muitas das vezes. Então, há uma necessidade de começarmos a desconstruir esta forma, esta socialização em que nós estamos imbuídas e trazermos uma nova forma de ser, um novo homem. Portanto, até a nossa visão é esta de construir novos homens, homem que é capaz de respeitar os direitos humanos da mulher, homem que é capaz de olhar para a mulher como alguém que tem os mesmos direitos que ele, homem que é capaz de olhar para a mulher como alguém capaz também, tal como ele. Como isso, assim, Moçambique tem uma cultura muito forte em que as relações de gênero, as desigualdades de gênero são muito presentes. O Brasil também tem, né? Você, como uma pessoa de televisão, como uma personalidade pública, você não fica preocupado com algum tipo de estigma, algum tipo de marca que venha te afetar por estar promovendo, tentando promover esse tipo de discussão? Bom, para já sou o primeiro que surgiu, assim, publicamente, a defender a causa dos direitos humanos, tanto os direitos iguais entre homens e mulheres. Naturalmente, no início as pessoas não percebiam qual era essa ideia, ainda o nome homem que é homem. Como é que um homem que é homem vai falar do assunto de mulheres na perspectiva dele? Então, no início houve... Fui chamado muitos nomes já, alguns pensaram que eu fosse gay, inclusive, uns pensaram que eu fosse alguém que fosse dominado em casa, que não tivesse voz em casa, que a minha mulher é que fosse mais forte. Enfim, muitas coisas que foram surgindo para tentarem caracterizar a mim, apesar de eu ter esse corpo forte, bom, também ajuda um pouco para dizer, mas parece ser homem de verdade, que eu sou alto e forte. Mas isso, ao longo do tempo, as pessoas foram compreendendo o programa, foram compreendendo o assunto que nós estamos a trazer e hoje já tem autoridade, inclusive, para falar desta questão. Os que, inclusive, ridicularizavam no início, hoje já aparecem para pedir um conselho para apresentar os seus problemas, para saber de que forma ele pode lidar com um determinado problema que tem na sua família ou com a sua parceira e tal. Então, passei por isso e muitos outros que vão ainda continuar a passar, porque este é um assunto novo na nossa sociedade, não só no mundo, no mundo também, mas é preciso a perseverança e, sobretudo, ter o foco. Com o foco, sabendo para onde é que nós pretendemos ir, naturalmente que nada vai nos abalar. É um desafio, sim, mas não é nada que nós possa ultrapassar. Eu já ultrapassei, por acaso, esta situação que, hoje em dia, já tenho autoridade, digamos, não só a nível das pessoas individualmente, a nível, inclusive, das instituições, até instituições públicas. Eu recordo-me que eu produzia há pouco tempo um documentário que é denominado Ritos de Iniciação, o Lado Escuro, que, por acaso, até apresentamos aqui no Fórum Social Mundial, em que o documentário retrata a violação sexual das mulheres durante os direitos de iniciação masculinos no norte de Moçambique. Temos lá uma mulher que foi violada por mais de 17 homens e que ela esperou quase dois anos da justiça. E, no entanto, quando nós produzimos o documentário e lançamos o documentário pela televisão, dois meses depois, o sistema de justiça funcionou. O trabalho que eu faço, o trabalho que nós fizemos com toda esta equipa, homem que é homem, também não funciona apenas para a consciencialização das pessoas, mas também para influenciar, inclusive, nas políticas públicas, para fazer a pressão para que os direitos humanos sejam observados, todos os direitos humanos das mulheres sejam observados por quem é de direito. Como é que funciona o programa? O que você leva para o programa, para essa discussão? Quais são os quadros do programa? São assuntos, todos ligados à masculinidade, às masculinidades são a base. Mas é interessante que ainda há pouco tempo eu estive em uma conferência em Quênia, em Nairobi, em que fui convidado especial para dar uma palestra. O tema era String Media Conversation for Women Empowerment. Uma das questões que surgiu da plateia foi mas como é que vocês, o programa já existe há quatro anos, mas como é que vocês conseguem ter tanto assunto assim para falar? Bom, nós temos um método que traçamos na nossa comunicação com o nosso grupo alvo. Primeiro é que tem que definir quem é o seu grupo alvo, estar próximo desse grupo alvo. Então, nós temos homens que neste momento trabalham nas comunidades e que vão discutindo esses assuntos, o que é ser homem, no fundo, nessa abordagem de construção de novas masculinidades. E vão trazendo vários problemas. E esses problemas que eles trazem são anotados e servem de temas de conversa para o programa de televisão. E não só, nós temos a página do Facebook, que é a página Homem Quem é Homem, que serve da mesma forma, recebemos mais de 70 questões por dia e que depois disso olhamos qual é a questão que mais interessa as pessoas. Quando o assunto vai à televisão, temos a certeza de que este é o assunto que as pessoas, tanto que o nosso grupo alvo, o nosso beneficiário social, no fim, pretende ver. Então, é dessa forma que nós trazemos assuntos tudo ligados a esta área. Maravilha. Obrigada.